Olha a bola, minha gente! Vai chegando! Ela dança mesmo, você também está, ó! Quer dizer, você tá com o pescocinho já assim, ó! Por quê? Porque o Papo em Dia começou! Bem-vindos! Mais uma tarde maravilhosa! Prazer estar aqui com vocês! Dividi vários assuntos importantes! Vamos lá, mola! Desce o papo! Ai, não me aguento, gente! É isso! Seguinte! O WhatsApp já está liberado! 011-964-450532 Manda sua foto de onde está falando, o que está fazendo, quero te conhecer! Não esquece de mandar foto de onde está falando, ok? Programa de hoje, comandado pelas Flávias! Duas convidadas! Flávia Maquilouf, dermatologista integrativa, vai falar sobre vitíligo! E Flávia Brown, artista plástica, magníficas! Tudo isso, é claro, é a sua participação, notícia boa, alegria, energia! Joga pra cima e vem! Papo em Dia no ar pra vocês! E aqui no Pop em Dia, vocês sabem, é diferente! A gente traz notícias boas pra propagar aí o amor, só coisa boa que vem chegando aqui! Então aqui você liga e fala, bom, ali vai ter coisa boa! Entendeu que já basta, né? De ódio, raiva na internet, então a gente faz o contrário, guerra! Aqui faz amor, notícia boa, porque tá acontecendo coisa boa sim! Basta você sintonizar aí, ó, sua energia, viu? Ó, graças à lei das espécies ameaçadas, a população de tartarugas marinhas, quase ameaçada, a extinção aumentou em 980%. Você sabia disso? Tá vendo só? Só aqui você fica sabendo de coisas importantes, né, positivas. Supermercados tailandeses abandonam as sacolas plásticas e começam a embrulhar suas compras em folhas de bananeira, né? Uma conscientização, olha que bacana! E é um estilo, um hábito também, né? Às vezes você pega mais fácil ali a sacola de plástico, mas e aí? E o planeta? Faça você também a sua parte. Eu sei que fala, ah, mas aquele mercado lá é complicado, eu vou sempre correndo. Às vezes uma mudança pequenininha começa aí por você, tá bom? Coreia do Sul organiza festa, olha aí, é de dança. Festa de dança para pessoas após 65 anos para ajudar na luta contra demência e solidão. Dançar é pra mim, é pra você, é pra qualquer um. Ai, não danço bem, não tem isso. Dançar é você sentir seu corpo em movimento, jogar a energia pra cima. Falei, não prometi! Amanhã tem mais notícia boa, viu? E manda também você a sua notícia boa, o seu TikTok, o seu vídeo engraçado, divertido, no 011-964-450-532. Não esquece de colocar a foto de onde você está falando. E por falar em TikTok, vamos TikTok-iar! Vai, rapidinho, na tela! Gente, cadê? Continua! Ó, peraí, esse é outro já. Vai mandando o seu que a gente exibe aqui também. Aqui é só alegria, gente. Roda esse aí, deixa eu ver, vai. Olá, senhoras e senhores, hoje eu vou levá-lo de volta, muito de volta. Esse foi o Fernando de Campinas que mandou. Olha, todo mundo sorriu. Gente, não tem fogo, dança é alegria. Olha, todo mundo sorrindo, tá vendo? Mais um, vai, vamos para o próximo. Isso, gente. Aí, ó. É mãe de menina. Eu entendo bem isso. Eu tenho uma muito parecida, gente, muito parecida. Coisa boa. Seguinte, vamos para a nossa primeira pauta. Especialista em dermatologia integrativa. Flá, vou falar só Flá, não dá nem para confundir, porque as convidadas são todas fláveas. Você tem TikTok? Não tenho TikTok. Por quê? Aliás, eu tenho conta no TikTok, mas só para seguir minha filha. Só para seguir a filha, só filha tem quantos anos? Doze. Doze aninhos, e bom mesmo, fica de olho. Tem que ficar. Bem-vinda, viu? De olho. Tem que ficar. Obrigada. Você é dermatologista integrativa. Qual a diferença da dermatologista integrativa da tradicional? É boa essa pergunta, porque muitos me fazem. Na verdade, a medicina, ela é uma só. O que nós temos, e quando a gente fala em integrativo, antigamente a gente falava muito do alternativo, né? Sim. Então, você vem da medicina clássica, e tem o estudo clássico, as matérias básicas, e com o tempo você vai sentindo. Algumas pessoas vão tendo outras especialidades, vão se aperfeiçoando, e você vai conseguindo ter mais ferramentas para poder tratar algumas coisas que você não consegue ter respostas. Por exemplo, quando eu fui fazer minha especialidade de dermatologia dentro da especialização, muitas das doenças que eu consigo ter um outro entendimento hoje, geralmente você faz um diagnóstico muito bonito, um deles é o vitíligo, as doenças autoimunes. Sim, vamos falar hoje sobre o vitíligo. As doenças autoimunes, mas aí de repente você fala assim, mas e o que mais fazer? Ah, não tem muito jeito. A gente vai fazer... Quando a gente fala integrativo, íntegro, inteiro. Você estuda, por exemplo, se essa pessoa tem uma doença na pele, mas está relacionada com o sistema nervoso, com outras coisas, não é? Exatamente, é. Eu sei porque eu tenho, gente, uma alergia, que eu estou nervosa, me coço inteira, e vem da minha mãe. E aí eu comecei a observar que era sempre por causa do sistema nervoso, ou seja, a integrativa, então, ela estuda comum em todos. Seria isso? Isso, quando a gente tem a abordagem do paciente, a gente vê o paciente do ponto de vista físico, mental, emocional e até espiritual. É o ser, é o ser completo, não tem como. Não. Deu uma alergia, não é isso. Não. É ele inteiro, tem que estudar ele todo, né? E até eu vou te explicar um pouquinho mais, porque isso também tem a ver com relação às doenças, né? Todo o nosso, você está falando dessa parte neurosensorial, que é como a gente comentou. A gente já vai entrar no vitíligo, tá? Mas a gente ficou curiosa para vocês, né? Que existe a dermatologia integrativa, que é importante, hoje em dia, ainda bem, está todo mundo indo para esse lugar, um ser humano inteiro, íntegro, né? Hoje em dia está bem na pauta, eu já trabalho com essa linha há mais de 10 anos. E agora que está se falando cada vez mais, a gente está achando ótimo, porque a gente está aumentando o público médico, né? Integrativo, que interage com essas questões do emocional, do físico, do mental e do espiritual também. E tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Nós, quando o embrião, ele é formado, nós temos a pele originada, e todos nós temos a partir dos folhetos embrionários. e um deles, que é o ectoderma, que é a parte mais superficial, dá origem à nossa derme, a nossa ectoderma, a nossa parte mais superficial, que também dá origem ao sistema nervoso central. Por isso que a gente fala muitas vezes, né? Sentimentos, a flor da pele. Da pele, claro. Sentir na própria pele, né? Ou, muitas vezes, até usa assim, nossa, isso foi tão visceral, porque tem aqui essa questão do embrião. É, é visceral. Bom, mas vamos entrar no vitíligo, porque é sobre isso que a doutora veio falar hoje. O que é o vitíligo? Dentro desse contexto que a gente acabou de comentar, a gente não sabe muito bem por que ele é causado, a causa, para a gente ter uma causa e ir lá e resolver. Não, a gente sabe que tem a ver com as questões imunológicas, que podem ou não ser... Uma doença autoimune. Uma doença autoimune. E pode ser ou não hereditário. Você pode ter uma genética para isso ou não. A gente até sabe que, mais ou menos, os 20% a 30% da população que tem vitíligo, pode ter alguém na família que também tenha, mas isso não é necessário. Não é comprovado, cientificamente. Não é comprovado. Mas, geralmente, quando você tem alguém que estoura na família, você pode ter. Eu costumo comentar que, assim, do ponto de vista imunológico e genético, nós temos todos os genes lá para desencadear qualquer tipo de patologia. O importante é se você já nasceu com ele ligado ou se ao longo da tua vida você vai acionar e ligar aquele interruptor. E aí você pode começar a desencadear. E aí, na questão do vitíligo, a gente também sabe que ele está muito relacionado com os traumas. Os traumas? É. Olha isso. As questões de traumas emocionais. Porque... Esses traumas na barriga já da mãe? Já. Para quem acredita, tá? Isso não é um consenso dentro da linhagem médica. Mas quem já está um pouco mais dentro de ver o ser como um todo, a grande maioria já compreende que sim. Porque você já tem vida. O bebê já sente. Claro que tem. Eu colocava musiquinha para a minha filha escutar. Hoje ela nasceu... Não, ela já nasceu assim. Não sei por quê, né? Eu dancei até o final. Acho que ela escutava lá na barriga. Certeza. Com certeza. E às vezes você chega, fala, a criança já mexe, né? Já escuta você falar... E não parava. E me falavam assim, olha, pertinho de nascer, ela vai parar de mexer. Ela mexeu até os últimos segundos. E antecipou, não. Não antecipou. Mas ele mexeu o tempo inteiro. Eu dancei o tempo inteiro. Ela nasceu muito forte. Eu falo que strong, né? Porque eu morava em Miami, numa academia, malhando. Malhei até o último dia. E eu lembro que um rapaz falou, olha, ela vai nascer strong. E a minha filha é muito forte. E ela deve ser feliz também, né? Uma criança feliz, mais bem resolvida. Muito! Essa nova geração, quando tem essa felicidade de vir de paz, já mais bem resolvidos, você sente a diferença nessa nova geração. A criança sente, né? Sente. E fica mais fácil de lidar, né? E aí, aos pouquinhos, a gente tem que sempre ter uma atenção para não gerar esses traumas também que vão desencadeando ao longo do tempo. Porque, voltando na questão... A criança já nasce com vitíligo ou não? Não. Geralmente, não. Nunca vi. Dá mais em peles claras? Eu já vi crianças com outro tipo de doença, como o piebaldismo, que a gente chama. Como chama? Piebaldismo. O que é o piebaldismo? Já viu umas pessoas que têm uma mecha de cabelo branco? Sim! Tinha um menino na escola que tinha. Isso não é um vitíligo. Tem esse outro nome bonito. E é uma característica. Ele já nasceu com aquele gene que naquela faixa ele não tem os melanócitos, que são as células que produzem o pigmento que é a melanina. Então, quando a gente vai para o sol, a gente vai para estimular a produção do quê? Da melanina. É o que dá cor à pele. Quando você nasce, você diz que fototipo você é. Até hoje em dia fala assim, a raça. Então, você vai caracterizar quem tem mais melanina e quem tem menos melanina. Quem tem mais melanina tem mais essa proteção da pele. Então, não tem isso de dar mais pele clara ou pele morena? Não tem isso? Não, não tem. Vai dar... Você vai... Tanto faz. Não tem essa estatística comprovada. O que a gente percebe é que quem tem a pele mais morena percebe mais. Claro que ele saca, né? O vitíligo agora está em destaque por causa da Natália do BBB. Está todo mundo falando, comentando bastante. Antigamente era pouco falado. Ainda bem que está trazendo isso agora, falando de uma maneira mais natural, trabalhando isso, mexendo com a autoestima de todo mundo, trabalhando isso, que é importante. Uma pessoa mais bem resolvida, mais empoderada. Uma pessoa bem resolvida, com certeza. A gente que está passando aqui, e no caso dela, há vários estágios, né? A gente consegue estadiar. E quanto mais cedo a gente consegue fazer o diagnóstico, melhor o que a gente chama de prognóstico, que é a evolução da doença e até onde a gente consegue interferir nela. Dá para conter, então? Dá. Mas eu preciso uma grande... Assim, eu trabalho de duas formas muito importantes. A primeira dela é trazer a consciência, o porquê do vitíligo, né? As causas, o que pode estar causando. E a gente tenta fazer com que essa doença, ela desacelere, ela dê uma estabilizada. Se ela não continuar a evoluir, já é um grande tratamento. E tratar, continuar tratando daquelas que já existem, é a finalidade de a gente repigmentar. É possível repigmentar todo o corpo novamente. O que funciona esse tratamento? Aí tem vários, essa é a questão. Porque cada indivíduo reage de uma maneira. Então, não somente o nosso tratamento, mas o que eu sinto ser mais importante, que você começou por esse ponto, que são as questões de trauma, que a grande maioria, inclusive das crianças e dos adultos, dos adolescentes que eu observo, tem essas questões de algum trauma que desencadeou a lesão. E em se tratando de pele, a gente fala que, então, eu preciso reforçar muito a consciência do meu paciente, ter uma conversa muito franca e indireta, para ajudá-lo a identificar onde aquilo pode ter começado. É importante você trazer isso à consciência. Aí, ele tendo a consciência do que pode ter desencadeado. Às vezes, o paciente já te diz, olha, doutora, isso foi depois que meus pais se separaram. Isso foi depois que meu marido faleceu. Então, tem uma causa emocional. Ou isso foi depois que meus pais diziam que eu era muito sujo, que eu não gostava de tomar banho. Gente, palavra tem tanto poder, né? É um ataque. Por isso que a gente tem que ter muito cabeça fria, né? Você que está pensando aí em ser mamãe, ser papai. É uma grande responsabilidade, porque tudo que você fala tem um peso enorme na construção daquele ser humaninho. Então, você tem que estar preparada para isso. Não é simplesmente, ai, nega, todo mundo de gente fala, quero ser mãe, quero ser pai. É um trabalho árduo, maravilhoso. Mas é um trabalho ali diário. E nunca você tem que educar quando está tudo tranquilo. Não, educar, muitas vezes, você precisa dizer não. Como diz uma amiga psicóloga, colocar limites, se for pôr moldura, a criança precisa de moldura, ela precisa de rotina, mas com amorosidade, sim. Com amorosidade. Quem tem vitíligo pode ficar exposto ao sol? Sim e não. Aí depende. Por exemplo, no caso dessas lesões pele que estão aparecendo, as lesões, elas podem começar numa única região, a gente chama de unilateral ou localizada. Tem um lugar que começa, não? Não, depende muito de cada pessoa. Então, vai depender de onde começou, se ela é unilateral ou se ela vai avançando e pode se tornar bilateral, ou se ela já começa bilateral e generalizada. Isso é muito realmente individual. Tanto que o tratamento também é individualizado. Não existe uma fórmula de bolo que funciona, às vezes, para um, não funciona para outro. Mas um dos tratamentos que eu tenho mais experiência e eu gosto é a fototerapia. Com a própria luz do sol. Não precisa ser exatamente com um aparelho, que existe um equipamento específico. Existem tipos de lasers também que a gente pode estar associando com o tratamento. Mas a luz do sol é muito importante. Só que, assim, quem tem vitíligo tem a pele muito mais sensível. Ela não tem essa proteção. Então, ela está muito mais exposta a ter queimaduras. E as queimaduras são graves. Tem queimadura, mancha, faz lesão, ferida. Então, dependendo principalmente da área exposta, você não vai poder ficar se bronzeando à vontade, né? Como uma pessoa que não tem essa questão do vitíligo. Agora, eu uso o sol do meio-dia por 5 a 10 minutos. Até, às vezes, eu começo com 1 ou 2, dependendo da lesão, do tamanho dela, como tratamento para estimular a pigmentação. O horário do meio-dia. Inclusive, esse horário do meio-dia, de 10 a 20 minutos, é o melhor horário que a gente absorve a vitamina D. O horário do almoço seria o horário melhor. Tem que ser na parte da barriga, tem que estar o braço. Porque cada um fala uma coisa, né? Para poder absorver. Ou não tem nada a ver? Qualquer área do corpo. Qualquer área do corpo. 10 minutinhos. A gente fala, como as meninas estão mais preocupadas com a estética, tem as questões dos melasmas e das manchas, a gente fala, então, protege mais o rosto e deixa o corpo. Então, 5, 10, 20 minutos no dia a dia, para quem não tem vitíligo, está ótimo. Porque nós temos uma quantidade de eritema mínimo. Você pode, que a pele aguenta. É o vermelhidão. Começou a ficar vermelhinho, você já está no ponto, passando do ponto. Então, entre 20 minutos e 30 minutos, dependendo de quem tem mais melanina ao menos, ou mais branquinho, mais moreninho, pode ficar um pouquinho mais no sol, sem filtro solar até. Mas a gente não pode generalizar, a dermato não pode falar, olha, vai para o sol sem filtro. Não é isso. Isso depende também, né? É com consciência. E depende de cada pele, de cada ser humano, cada indivíduo. Depois que foi exposto a Natália, o vitíligo, tudo, tem aumentado a procura? Tem. As pessoas estão vendo que tem outras pessoas iguais, né? que estão tirando um pouco o estigma, porque mexe muito com a autoestima. É uma outra via do tratamento, né? Essa questão, às vezes, psicológica, psiquiátrica, porque tem pessoas que vão à depressão. Não saem de casa, começam a se esconder, tem síndrome do pânico. E está ajudando, né? Essa exposição da Natália, achei tão importante. Eu acho que é para isso, né? Que a gente, da comunicação, da arte, da TV, tem que trazer, né? Essa naturalidade, esse diferencial, trabalhar com mais leveza mesmo, tudo o que acontece na vida da gente, ou a forma que a gente nasce. Então, tudo tem uma explicação, né? Um sentido. E você, já que você tocou nisso, também é importante comentar sobre o preconceito. Porque não é contagioso. Então, na hora de uma vaga de emprego, né? Foi ótimo isso, porque ela está exposta no ambiente para um público, né? O Brasil todo, até no mundo. E ela tem uma área bem extensa. Ela não tem um pouquinho, ela tem o corpo todo. Ela já deve ter se submetido a muitos tratamentos frustrantes, até. E isso mexe muito com a autoestima, com o amor próprio, e leva essas questões todas, doenças psiquiátricas, psicológicas. E foi muito bacana esse incentivo. Então, não é contagioso, não passa de um para o outro, né? Mas quanto mais cedo você for tratar, mais eficaz pode ser o tratamento, né? É, mais eficaz pode ser o tratamento. Bom. Flávia Macluff, muito obrigada. Seus contatos. Volte para falar de melasma, de outras... Das coceiras, já quando a gente ficar nervosa. Sim, vou adorar. Vai ser um prazer. Estou precisando. Vai ser um prazer. Inclusive, faz parte desse propósito, que eu acredito muito em você trazer a consciência. Quanto mais você tem consciência do que acontece com você, mais fácil de tratar, relação médico-paciente. E aí a mágica acontece e você vai conseguindo tratar. Obrigada, viu? E resolver o problema. Muito obrigada. Suas redes sociais. É flávia macluffe.dermato no Instagram. E tem o meu site, que é www.angelskincare.com.br. Angelskincare é diferente. Obrigada, viu? Intervalo, minha gente. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Pop em Dia para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho